O Festival Maionese foi prestigiado por um grande público que lotava os espaços quando as bandas se apresentavam e que nos palcos mostravam a mesma vibração da galera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Além da música, a organização e a proposta do evento também conquistaram o público. E aí, Pablo, o que você acha de um evento como esse? É sempre bom um evento diferente na cidade, né? Esse como o primeiro evento dessa organizadora, dessa organização, tá maravilhoso. Várias pessoas diferentes, o som fica trocando, você tá num palco, vai pra outro palco, tá excelente. Público muito bom, muito bom mesmo. A cerveja no precinho, a entrada também. Foi massa, tá bom mesmo. E a diversidade, né, cara? Bandas de rock, mas de tendências diferentes. Oportunidade pra todo o público e pra várias gerações também, né? Várias gerações, vários sons diferentes, várias bandas diferentes, sons diferentes. Mudando o palco, sem demorar uma na outra. Tá muito bom o evento, excelente. Uma dinâmica que não deixa a galera ficar parada, né, velho? Não deixa. E ainda tem as exposições dos quadros, exposições de roupa, banca de arte. Tá excelente, completo. Completo. É isso aí, vamos torcer pra que Alagoas tenha mais disso, né, cara? Muito bom que tenha, muito bom. Isso prova que pelo menos tem público pra esse tipo de evento. Que eu acho... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL